Música Tenho minha boa memória pra cantar moda inventada Eu tenho minha viola, travo ela encordoada Quando eu vou na vagondeira tem as moda preparada Eu tenho minha sabizade e eu também sou camarada E note bem meus companheiros Que pra mim não falta nada Eu tenho um cavalo, um banho que tá de tábua revirada Ponte que põe o viagem pra fazer minhas passeadas Tenho minha calça de puro, meu arreio da garruxada Tenho minha faca, se pó não tá aqui, mas tá guagrada E note bem meus companheiros Que pra mim não falta nada Eu cheiro de trinta e um picardo, cheiro entusiasmada O revólver é pra dar tiro, pra disfarçar a cabeça enxada No dia da pagodeira, insulto a rapaziada Eu também sou namorada, eu também sou namorista Também tenho namorada E note bem meus companheiros Que pra mim não falta nada Tenho por mim gente boa, por ele sou estimado É o nosso amigo Gil, um homem considerado Tem ido na casa dele e foi muito bem hospedado Tem ido diversas vezes e sempre prestigiado E note bem meus companheiros Que é um homem acreditado Eu sou rico de amizade, sou um homem realizado Por tudo que tem me feito e eu fico muito obrigado Zelo bem meus companheiros Zelo bem dos meus negócios pra não ser prejudicado Tenho a consciência ali pra posso andar pra todo lado E no braço da viola Eu sou muito procurar Bebo, pinga e joga, troco e robo, moça e não sei ler Isso é mentiroso Isso é mentiroso Precisa no braço da viola Por tudo que tem me feito e não sei ler Não sei ler, não sei ler, não sei ler E tem mulher comito Cajou, pega, latir, ladrão de mulher, tá aí Nem sua mulher feia, não precisa zela dela Não precisa comprar roupa, nem sapato e nem chinelo Pega uma garra de couro e faz uma precada pra ele Amém